Aqui toca só as melhores Aperta o nome do gavião, escuta aí A nova inteligente aprendeu como se faz Quica, rebola, joga essa boca pra trás Vai meu gavião, bora pro fã Vitor C10, Vitor C10 E a nova inteligente aprendeu como se faz Ela quica, rebola, joga essa bunda pra trás Quica, rebola, joga essa bunda pra trás Ela é a sensação, é a gata do parede Aprendeu bem direitinho, mas só a nova lição Navegada obediente, essa mina é demais Bota a mão nessa parede Regi! Essa mina é demais Bota a mão nessa parede, joga a bunda pra trás Essa mina é demais Bota a mão nessa parede E o gavião! Onde você diz? A nova inteligente aprendeu como se faz Ela quica, rebola, joga essa bunda pra trás Quica, césar alguém Ah, é a sensação, é a gata do parede Aprendeu bem direitinho, mas só a nova lição Navegada obediente, essa mina é demais Bota a mão nessa parede, joga a bunda pra trás Essa mina é demais Bota a mão nessa parede Ah, meu gavião! Paredeu das cachorras, carretinha papai Chegou o Thiago da Mídia, top 6, os finais Isso aí, não pode não Vitor C10 Vitor C10 Vitor C10 Vitor C10 Vitor C10 Não dá pra abrir o gato, o mato de peça Está na sua chegada MNStory E o Alvo Sanger Norte Mas esse é o movimento que o Madeira crede Inônia, Quica, dobinha, Quica Já virou mania, todo mundo Assim o é gostoso e a menina Reloucaça, a louinha só pra dobinha Hey! Quica, 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 quica Quica, quica, quica Rebola mania Quica, 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 quica Quica, 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 quica Quica, quica, quica Chula o morão Esse é o movimento que uma beira acredita Lourinha, fica Lourinha, fica Lourinha Tô na época, aquele abraço, viu? E aí, segura o lado da Rogeriano, cuidado Qica, quica, quica, quica Jota, é boda feminina Qica, quica, quica Rebola, boinha Qica, quica, 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 quica Rebola gostosa Qica, quica, 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 quica Amigo forte do Marapol, com aquele abraço Rebola, boinha Qica, quica, quica, quica Para a bomba do Montesi Quica, 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 tuzi Quer dano da AF, velho imobiliário e JV Dudu Tamboril Major, Bruno Tiz, Sulão e Forró da Copia Vitor C10, Vitor C10 Registro do Paredão Traz o Xanon, traz a novinha Porque hoje a noite é nossa e hoje vai rolar festinha Ai, meu campeão Vitor C10, Vitor C10 Eu tô rico milionário, eu comprei um aro vim Refume exalando dentro de uma lambocuquinha Hoje eu sou top da mídia, hoje eu quero hostentar Tenho a pena na barra e casar no Guarujá Comprei um cordão de ouro só pra gente hostentar Meu som já tá ligado, bota a mina pra quicar Comprei um cordão de ouro só pra gente hostentar O meu som já tá ligado, bota a mina pra quicar Traz o Xanon, traz a novinha Porque hoje a noite é nossa e hoje vai rolar festinha Traz o Xanon, traz a novinha Porque hoje a noite é nossa e hoje vai rolar festinha Traz o Xanon, traz a novinha Porque hoje a noite é nossa e hoje vai rolar festinha Traz o Xanon, traz a novinha Porque hoje a noite é nossa Ai, meu campeão Eu tô rico milionário, eu comprei um aro vim Refume exalando dentro de uma lambocuquinha Hoje eu tô top da moda, hoje eu quero uma hostentar Tem uma pena na barria, casar no Guarujá Comprei um cordão de ouro só pra gente hostentar Meu som já tá ligado, bota a mina pra quicar Comprei um cordão de ouro só pra gente hostentar Meu som já tá ligado, bota a mina pra quicar Traz o Xanon, traz a novinha Porque hoje a noite é nossa e hoje vai rolar festinha Traz o Xanon, traz a novinha Porque hoje a noite é nossa e hoje vai rolar festinha Traz o Xanon, traz a novinha Porque hoje a noite é nossa Vitor C3, Vitor C3 Bahia foi a garota, ela matou o Xanon Está pro Xanon, traz a novinha O tempo passou, mas nada mudou Ainda continuo te amando Lembro de nós dois, de tudo que rolou Lembro até dos nossos planos Larga ele, vem ficar só comigo Viver sem te tocar é um castigo Maltratar o amor é um pecado E Deus me perdoe Ai meu campeão É porque ainda te amo Ainda te quero É por você que eu faço planos e o futuro é certo É porque ainda te amo Ainda te quero É por você que eu faço planos e o futuro é certo O tempo passou, mas nada mudou Ainda continuo te amando Lembro de nós dois, de tudo que rolou Larga ele, vem ficar só comigo Viver sem te tocar é um castigo Maltratar o amor é um pecado Maltratar o amor é um pecado E Deus me perdoe Se eu estou errado É porque ainda te amo É por você que eu faço planos e o futuro é certo Maltratar o amor é um pecado Diversas instalações Chega, galã Ainda te quero Conto, Marcos É por você que eu faço planos e o futuro é certo Ah meu campeão Em minha história É porque eu vou pensar O que é esse campeão Campeão O que é esse campeão Para o major Ai meu gavião Low de cdx A música do DJ da Mua Ari.com Garotinho da mídia Jardim Produções Rivado Queiroz RQ Produções Quando toca esse solinho Ninguém fica parado Ah meu campeão Vitor C10 Vitor C10 Vitor C10 Sai novinha Vai mostrando teu talento Tira tua capa Vai fazendo aquecimento Ela já tá baby Não consegue mais parar Jace alto do som Que a novinha quer dançar Desce rebolando Sobe rebolando Abaixa o vestido Que tá todo mundo olhando Me desce Jornal Maral Hoje cdx Ela é uma delícia É Natal De raidão desmaquenado Tô viajando Faredão do som Gatilu Bumbu Bumbu de metralhadora Bumbu de metralhadora Eu não já vai me pegar Bumbu de metralhadora Vendo L.A.V. Produções J.B. Produções Júlio Bada Vê seu empresário De metralhadora Eu não já vai me pegar Quer quanto? Pode ser o preço Que eu tô dentro aí Uh! Ah, meu cavião! Uh! Essa aí novinha Vai mostrando Não tem o dado Tira tua capa Vai fazendo aquecimento Ela já tá baby Não consegue mais parar Jace alto do som Que a novinha quer dançar Desce rebolando Sobe rebolando Abaço o vestido Que tá todo mundo olhando Desce rebolando E sobe no grau E ela é uma delícia É vontade E eu sou viajando E eu sou viajando E vou tomar Trouxe Tiago Motos Rabel do Alcor O Bumbu de metralhadora Arrondido para o entrasado Gustavo CD Junto é divulgação Matou o CD Deventura e do Freire E o Bumbu de metralhadora Eu não já vai me pegar Uh! O Bumbu de metralhadora Eu não já vai me pegar Vitor C10 Vitor C10 Vitor C10 Vitor C10 Vitor C10 Vitor C10 O Xamã não vinha pra fazer o movimento E no placinho secronizado Faz o que é sucesso aí Na batida do seu coração Seu Bumbu Faz Bumbu 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 Tomate, bumbum E o alto, césar, relaxe, desco, moda, desco, abertinho, caicó, de acima, maça, saia, recalço da farinha Em minha história, meu patrão, só quando é campeão, é o papai J.B. Produção, Júnior Mar Hoje a marra novinha tá fazendo o movimento Paredão do Gabriel Pra se sincronizar Faz o Thiago Miguel Paredão do Niroco Paredão do S, Jaguarim, Elivado, Queiroz, R, Educações Tomate, bumbum Alentada e provocando Economizando no mundo Paredão, pais e filhos Paredão, bumbum, bumbum Vitor C10 Vitor C10 Tomate, bumbum Tomate, bumbum Tomate, gavião Regime do Paredão Dá aquele abraço, meu irmão Chope na academia É o gavião malvado, abençoado por Deus Vitor C10 Projeto Chote de Jesus Que o meu pastor Bruno é seu homem Chote de Jesus, escute aí Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é a tua vida E nunca me cansarei Para, pastor Bruno, caprichinho Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o meu Já fui fogo e terremoto Já fui fogo e terremoto Chote de Jesus Chote de Jesus, pastor Bruno Sim, ó Tu das ordens às estrelas E ao mar os seus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo altíssimo Chote de Jesus, gavião Não há perronho Nem portas Que se fechem diante da tua voz Não há doenças Nem culpas De alguém de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois tua palavra É pura É escudo Para os que inteirem Ai, meu gavião Chote de Jesus, pastor Bruno Abençoado por Deus, gavião É nóis Jesus é bom, meu pastor Fazendo a vontade dele Pregando a palavra Louvando a Deus Vamos simbora, gavião Oh, toda minha vida Oh, Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é a tua vida E no kamikam Essa é a alegria que muitos não sabem que nós temos Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o meu E me tira desta prova E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Pento forte que passou Já vivi tantos perigos Sua voz do papai Que é o camanóis Chote de Jesus Vai, pastor Bruno Diante da tua voz Mas não há doença Não há doença Nem culpa E me leva até o céu Não há doença Não há doença Se a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois a palavra É pura É escudo É escudo Para os que nele crê Chote de Jesus Vai, pastor Gabião Abençoado por Deus Jesus é bom Vitor C10 Vitor C10 O tempo todo Deus é bom Reflete aí, meu irmão Se Jesus Sem tu Ele é tudo E tu sem ele É nada Sem Jesus Não há É o passarinho malvado É o gavião Diversas instalações Chagalã Guto Matos Luxura do B3 Gata Chacau Lari Conceitos Mais no que Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me negar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi a sua voz Respirem aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se perdendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer Adeus, campeão! É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse... Eu soubesse te evitar o antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu me imaginei Seus pés tinham feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo Para Júlio Moral, e aí, Jean? Vitor C10, Vitor C10 E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Seus pés tinham feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Seus pés tinham feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo É o gavião Júlio Moral Júlio Moral Júlio Moral Júlio Moral Júlio Moral Júlio Moral Amanhã pode ser que você venha bater na minha porta e perdi pra voltar E eu te aceito Tá sem jeito, já me acostumei com esse jeito Todo errado de amar, que pra mim é perfeito Tá sem jeito, é perfeito Seu jeito de amar, tá fazendo falta pro meu coração Seu jeito de amar, mexe com a minha imaginação Seu jeito de amar, tá fazendo falta pro meu coração Seu jeito de amar, mexe com a... Vitor C10 Vitor C10 Você deixou pra me deixar quando eu já tava te amando Só pra me fazer sofrer, só pra me fazer chorar Mas tentar te esquecer foi meu maior engano Sofri muito por você Mas viver sem você não dá Amanhã pode ser que você venha bater na minha porta e perdi Eu sou teu cachorro, regido Maranguá, porque eu... Tá sem jeito, tá sem jeito Já me acostumei com esse jeito Todo errado de amar, que pra mim é perfeito Tá sem jeito, é perfeito Seu jeito de amar, tá fazendo falta Seu jeito de amar, mexe com a minha imaginação Seu jeito de amar, tá fazendo falta pro meu coração Seu jeito de amar, mexe com a minha imaginação Eu não vou mais querer entender porquê Ainda te amo Load CDs e Black CDs Show de um moral Ah, meu campeão Vitor C10, Vitor C10 E aí, Daniel Davides, eu conheço aí o diversos instalações de Agalab Toda novinha Que não quer saber de nada Ela vem short E a roupa de me desai Já acabei Me derrumei Essa gatinha louca Vai no chão, dá uma sentada Vai no chão, dá uma sentada Vai no chão, dá uma sentada Ai, 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 ai Rabelo Alto Eu, campeão Eu, campeão Para, major Eu, patrão Tudo de tamborinho A dona Eu, campeão Eu, campeão Eu, campeão E a roupa de me desai Já acabei Já acabei Me derrumei Essa gatinha Crisando gravações E que meninas Paredão Paredão da milha Paredão do Gabriel DJ da Bló DJ Bob Vai no chão, dá uma sentada Vai no chão, dá uma sentada Vai no chão, dá uma sentada A escaria de safada Crisando gravações Que que é? Em minha história Desce o mal da arexão de caicó Já sei pra maçãs Desde o alto Centro Nelte Pro notícia um nome Amarão Vitor CDs Vitor CDs Luxura de Beatriz Shopping Academia Sucesso do Gavião Essa é a cara dos caras dos paredões Que passam a noite na farra Hoje eu cheguei De madrugada É do Salomão Tô com uma ressaca Desgraçada A cara do Thiago e do Alain Atacando a geladeira Meu patrão Marga Denda de Guatu Forte Mas nada disso adianta Que a praga da ressaca Só se tira Toma do gelado Toma uma gelada Depois outra gelada É a música do Cândido Júnior Toma onda Suceder no paredão Tchau de vando só, hein? Uma gelada Depois outra gelada Se você tá de vença Toma uma que ela passa É o campeão, campeão Vitor CDs Vitor CDs Vitor CDs Vitor CDs Vitor CDs Vitor CDs Se você tá de vença Toma uma que ela passa Vitor CDs Vem pra cá que eu falo tudo Pra que cê devolta seu dejuno maral A música dos paredóis Aí, tio José Rapariguere, rapariguere Papai é rapariguere O Daniel da Minha que é o rapariguere Papai é rapariguere Ai, meu Gabriel Sucesso, caviô Vitor Cedês Vitor Cedês Desde pequeno, meu filho é papai Vivo imitando todo, todo que ele vai Mamãe, me pergunto o que você quando crescer É você, seu cara, ser igual o tio José e Pofó Rapariguere Rapariguere, rapariguere Eu sou rapariguere Papariguere, rapariguere Ra, 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 ra Vivo imitando todo, todo que ele vai Mamãe, me pergunto o que você quando crescer Eu sei, tá? Quero ser que de um regido, mano, vou ouvir Aê, rapariguere Eu sou rapariguere 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 Vai, Deus doce, magnata É, Deringe é o rapariguere Roto, matos Para, meu patrão, cabrão da Gijão Vitor Cedês Vitor Cedês Rapariguere Vitor Cedês Vitor Cedês Ah, meu capião No passinho do maluco a rocha é assim No passinho do maluco Esse passou é gostoso e todo mundo vai saber A galera tá no clima e eu não mando a padecer E o início se despreche no aflito Gostoso de todo mundo vai saber J.B. Produções Júlio Bala Passinho do maluco a rocha é assim No passinho do maluco Esse passou é gostoso e todo load C.3 Black, C.D. J.O. Amaral A galera tá no clima e eu me cruzando gravações Esse passou é gostoso e todo mundo vai saber Passeio do maluco a rocha é assim Passeio do maluco a rocha é assim Esse passou é gostoso e todo mundo vai saber A galera tá no clima e eu não mando a padecer Aí eu rejei mais jota né Esse passou é gostoso e todo mundo vai saber E a galera tá no clima e eu não mando a padecer Passeio do maluco a rocha é assim Essa é a nova dança do verão escuta o gavião C.M.A.V.I.G.L.I.J.P. Moda S.E.M.I.N.A. RABELO 1,2 Vitor C.D. Vitor C.D. Essa é a nova dança do verão Bora meu amigo, tá vossa E todo mundo tá vossa C.M.A.V.I.G.L.I.G.L.I.M.I.R. C.M.A.V.I.R. C.M.A.V.I.G.L.I.G.L.I.M.I.M.I.R. E o forro no meio do mundo Lá no mar é o papinho E que sequência é essa Bora meu amigo, tá aqui no braço Ela tá devassa E liga que vai começar Sinta, mamãe Sinta, sinta Sinta, sinta Sinta, sinta Sinta, sinta É o tal de desce e quicando Desce e quicando, ó Desce e quicando, ó Desce e quicando, desce e quicando É o tal... Eu adoro, hein? E de pinabundo e para Pina, mamãe E na bunda e para, 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 E na bunda e para E essa nova dança do verão Que todo mundo tá fazendo Você também vai querer fazer Também o Dudu no tamboril major E que sequência é essa papai? Vira a galera da nevança Se liga que vai começar Você tá levando, você tá levando, você tá levando É o tal de desce, desce mamãe, desce mamãe Desce que cana, desce que cana É o tal de Pina, bunda e Pina, e Pina, bunda e para mamãe Ai, eu adoro, hein? Bunda e para, E na 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 bunda e para E Pina, Alancino H, Daniel David H demais Vitor C10, Vitor C10 Aqui no baile o clima tá gostosinho A folheiragem diz valor Ela sempre Ela quer, ele quer, ela quer, ela quer, ela espera ser Ela sempre Ela tranquica, ela quer É o tal de desce Lá se South, a São No Baizinho É No Baizinho Oh, Simba Be loro, Sla stuffing Beви from Rio pops Aqui no baile o clima tá gostosinho A folenagem desinvada Senta mamãe, senta mamãe Ela quer do baixo Amigo velho, eu sou o Lago Rao, é nóis Ela quer do baixo Alça e solta, alça o Dom Baizinho É Dom Baizinho Lá se solta, alça o Dom Baizinho É Dom Baizinho, Gavião Regimento do Paredão, gol de Cedês A música dos Paredões, Gavião As novinhas, hoje em dia, na coitada e paredão Bate o bombo no chão Fico, bombo no chão Senta o bombo no chão Celo, bombo no chão Bate o bombo no chão Fico, bombo no chão Senta o bombo no chão Vitor Cedês Vitor Cedês Ai, meu Gavião Vai, Gavião Vai, Gavião Vai, Gavião Fico, bombo de Paredão Só toca a mão Vai, Gavião Esquenta, magia Rode, luta o Paredão Paredão, Paredão E trozado Outra quebradeira Ninguém fica parado Vai passando Zé Mané Que o meu grave é A Jalvinha Jorginha Do Águia E trozado É Paredão Bate o bombo no chão Fico, bombo no chão Senta o bombo no chão Fico, bombo no chão Fico, bombo no chão Salve o bombo no chão Salve o bombo no chão É Gavião, hein? Ei, ei O bandinho dos Paredões Fico, bombo no chão Só toca o barzinho Respeita, magia Jardim, sai daqui E aí, Vandu Ninguém fica parado Vai passando Zé Mané Que o meu grave é A Jalvinha Jorginha Eu tô aguentando Vem, Paredão Fico, bombo no chão Senta o bombo no chão Bate o berole Eu lembro Não chegou A crise ali Ainda deu Da mídia Vitor C10 Vitor C10 Ai, meu gavião Por falta copiar A crise não chegou nele Música do gavião Perfume das negas Música dos Paredões Ai, meu gavião Sucesso O que ele tem O que ele tem É o perfume das negas Sucesso, gavião Quando ele chega As gatas vão pra cima Pra cheira Não é normal Música do gavião O doido tem o chão Diversa instalação Quando ele chega A menina quer pegar Mas bate a galão Abre a roginha e começa a conversar Eita coisa boa Ele já chega com a pegada de galão Esse moleque tem o brilho, tem o jam E as gatinha E as gatinhas tão querendo conhecer Dá pra perceber O que ele tem É o perfume das negas E quando ele chega As gatas vão pra cima Ai, meu gavião Não é normal O doido tem o chão O doido, o doido A mulher é o doido Uh, o TG CD Vitor C10 Vitor C10 Vamos jogar Jope Academia Quando ele chega A menina quer pegar A região do Maraguá Pro psicólogo Mas a rodinha Vem e o forró no meio do mundo E agora, né? Salve, Maldir Coisa boa Ele já chega com a pegada de galão Esse moleque tem o brilho, tem o jam A música do Wilson do Lago Hall, né? Dá pra perceber O que ele tem Para barrer O que ele tem O que ele tem E quando ele chega As gatas vão pra cima Pra cheirar Não vai tomar Doido tem o chama E a mulher é a da cama Fernando do Paredão Loboal Paredão do Gabriel Paredão da Lígia Paredão das Primas Para a melodia Cris não chegou aí, meu irmão Onde do Paredão entrasado O gavião Ai, caramba Que mina maluco É o passarinho É o campeão Ai, diversas Elas são enxergam motos Ô Maria, Mariazinha Tô querendo te pegar Vou pegar você no colo E vou fazer você quicar Maria, Mariazinha Tô querendo te pegar Ô, coco, cadê meu psicólogo Maranguapim? Ai, caramba Que mina maluca Quica com a bunda Quico com a bunda Quico com a bunda Quico com a bunda Quico com a bunda Alba E quica com a bunda E quica com a bunda E quica com a bunda Ei, via de história Ai, caramba Eu quero ver Estou envolhendo Senta, 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 senta É o campeão Maria, Mariazinha, tô querendo te pegar Pegar você no colo e vou fazer você Maria, Mariazinha, tô querendo te pegar Pegar você no colo e vou fazer Ai, caramba, que vida maluca E quica com a bunda, e quica com a bunda E quica com a bunda, e quica com a bunda Chaguinamija, DJ W, DJ Bob Quica com a bunda, e quica com a bunda Ai, caramba, quero ver se tu aguenta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Ai, meu campeão! Conto o mato, a princesa no bando, a manaria Candelanjo, Vascaria, Forada Choguinha, Academia Paredão do Galinha, paredão, DJ Ai, meu campeão! Diversas instalações, chega lá Cazinho, óbvio! Repá! Repá! Valiga! Vitor C10 Vitor C10 E quando eu entro na pista, o gato temido pé Cavalo, quarto de milho, sonzão na caminhonete Depois com a mulherada, cachaçada na canela Por meu caminhão Ai, meu campeão! Fazer amor com ela Fazer amor com ela Por meu caminhão, eu arrasco a mãe velha Fazer amor com ela Fazer amor com ela E o basteira grita E o banho tá na cancela Ei, meu cavalo Meu cavalo é estilo capa louco Mansil, abril, navajo, reprase Tá ligado! Sabe aí, menino, quando há Repá! Reprase! Tiago Motos! Meu cavalo é estilo capa louco Paredão Zeus, paredão lobo mal DJ PH Sabe aí, menino, quando há Repá! Reprase! Repá! Reprase! Repá! Reprase! Paredão, pancadão Paredão, irmão do paladinho Joga, vim, genuco no paredão Tiago, me chama! Sabe aí, menino! E quando eu entro na pista, o gato temido pé Cavalo, quarto de milho, sonzão na caminhonete Sou uma mulherada Tratando a câmera O meu caminhão, eu arrasto a mãe velha Vê namor com ela Vê namor com ela Caminhão, eu arrasto a mãe velha Vê namor com ela Vê namor com ela E o bairro de estrelas grito Vem que o banho dá na canção César e Alves, ponte o palco Meu cavalo, estilo cabalô Menino, me ajude Vá, reprase! Zé, pão! Meu cavalo, estilo cabalô Tocinho, abril, na parte Reprase, tá ligado Sabe aí, menino, quando há Para meu pó, quebra a turzinha Vitor C10 Vitor C10 Vitor C10 E eu que não pensava que um dia chegaria ao fim Eu fiz meus planos pra você e você pra mim De repente eu dei a chave do meu coração Vem, gavião! O tempo foi passando e do nada veio você mudar Não me fazia sorrir, só fazia chorar Do dia pra noite você diz que me esqueceu E agora Você tá sozinha Você tá louquinha É, e o cavalo não tá Eu dizendo que não dá Vai, vai ficar doidinha Com inveja da amiguinha Que aproveitou Ai, meu cavalo, foram diferenciando Não deu valor, perdeu Não quis ficar, mas eu Não me deu bola E agora Tá chorando, cavião! Não deu valor, perdeu Não quis ficar, mas eu Não me deu bola E agora Você chora É, em minha história Enquanto o março Diversas instalações Chega louco Vitor C10 Vitor C10 Ai, meu caviar É, em minha história Desce o mando no chute O que é que pode assim Vamos lá Sassar seu calço Na farinha do alto Sente no norte E aí, chute E aí, chute Com sucesso, sucesso aí E agora Você tá sozinha Você tá louquinha Querendo voltar Querendo voltar Eu dizendo que não dá Vai, vai ficar doidinha Com inveja da amiguinha Que aproveitou Meu patrão Tiago Motos Não deu valor, perdeu Não quis ficar, mas eu Não me deu bola E agora Você chora Não deu valor, perdeu Não quis ficar, mas eu Não me deu bola E agora Você chora É o cavião E o forão Diferenciado O moleque do mui E o chora Eu amo É vagabundo Esse é o meu forão Diferenciado Gata, chacalada E conceito Maduque Pra papada Copiada Do lutão O rio Major Fronte Tsunami Regimido Do paredão Eu passo a limbo Para o cavião Vitor C10 Vitor C10 Bruno Tsunami Para o favor Regimindo história O cavião Alguém me disse Que você falou Que se deu mal E que nunca pensou Que eu ia fazer Tanta falta assim Tava bebendo E só falava em mim Tentei demais E você não deixou Me expulsou E me mandou subir Trocou o certo Pelo duvidou Coração teimoso Saudade Isso aí Tentei demais E você não deixou Me expulsou E me mandou sumir Trocou o certo Pelo duvidou Coração Quem chorava hoje Quem chorava hoje Quem sorria Hoje chora Pra mim passou Tempo ruim O céu começou O céu começou agora Que se deu mal Que se deu mal E que nunca pensou Que eu ia fazer Tanta falta assim Tava bebendo E só falava em mim Tentei demais E você não deixou Me expulsou E me mandou sumir Trocou o certo Pelo duvidou Coração teimoso Coração teimoso Saudade Diversas instalações Eu conheço muito bem Suas intimidades E você também sabe Quando eu tô carente Você não me cobra Eu não cobro você Esse é o nosso jeito A gente se entende E mesmo quando eu passo O dia sem te ver O seu sorriso ainda É o mesmo de sempre Se esse é amor Se é um caso Se é um fica Eu só sei Que é nome da FBL Imobiliário JV E não ninguém Você não tem também Ninguém vai entender Porque de nós dois Tem tudo a ver A gente se encontra E o amor pega fogo A gente se ama E depois Toma de novo Sem vergonha Descarado É o jeito Do Tiago Safado A gente se encontra E o amor pega fogo A gente se ama E depois Toma de novo Sem vergonha Descarado É o nosso jeito Dos amados Meu patrão Tiago Mordoso Durabelo Aldo Vitor C10 Vitor C10 Para o velho Marfalca Cadê o juiz? Não sei se é amor Se é um caso Se é um fica Eu só sei Que no final A gente se dá bem Eu não tenho ninguém Eu não tenho também Ninguém vai entender Porque de nós dois Tem tudo a ver A gente se ama E o amor pega fogo A gente se ama E depois Toma de novo Sem vergonha Descarado É o nosso jeito Safado A gente se ama E o amor pega fogo A gente se ama E depois Toma de novo Sem vergonha Descarado É o nosso jeito Safado É o Moro Tranquil Do Salomão De paixão Eu tô doente Para meu pato De equina Oi Os exitam reclamando Do barulho Do meu som Mas enquanto ela não voltar Restaurante Me afogando no alto O som do carro No talo Matado Pra que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sentimento é marco Coração em pedaço Comprida por favor O meu amor me deixou Vitor C10 Vitor C10 Em minha história Cê por isso é que eu separei Recentemente De paixão Eu tô doente Será que você me tem Bora, Major Os exitam reclamando Do barulho Do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no alto Sou do carro No carro Mande a busca Que eu vou pagar Mas enquanto ela não vai Saber da sua dor Tu é marco Comprida por favor O meu amor me deixou O meu amor me deixou Você desde o dia de Adriano Matheus Playout Dona Bela Fecha o Moreno do Sonho Homem gavião pra tocar No seu paredão Ela veio quente E hoje eu tô fervendo Ela veio quente E hoje eu tô fervendo Quer desafiar Não tô entendendo Diversas instalações Chega lá E o velho é vale de favela E a marconha é vale de favela E as casinhas é vale de favela Com o menor pé parado Pra poder mais chora dela É linda a marconha é vale de favela E a marconha é vale de favela Jéssica e Camila estoura Vale de favela E o menor pé parado A de pavião Carreteu papai chegou Vamos lá no hotel Vai, 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 vai Lari, conceso, merda, chacau Luchonha de medrinho Mais do que Ela veio quente E hoje eu tô fervendo Ela veio merodeu Para o céu das primas Onde a crise não chegou Quer desafiar Aquela não deve ver A imobiliária de JB Mexeu com ela Incentiva Valda, Guaxota E o Elime É baile de favela E a marconha É baile de favela E a savela É baile de favela E o menor pé parado Pra poder mais chora dela É lisa marinha É baile de favela Inspiração É baile de favela E as casinhas É baile de favela E o menor pé parado Pra poder mais chora dela É baile de favela É baile de favela Vai, 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 vai Mexe, mamãe Ela mexe com a bunda O som do sonho Vai, vai, vai Que ela não dá Vai, 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 vai Vem, vem, vem Vem, vem Arthur Crédio Ombro de Calcaia E todo mundo tá dançando e fazendo movimento Sesc quer morar Sesc quer morar o povo O povo gosta é dançamento Seu tá lançando top Que é sensação Estourado na balada Só tem o gavião Vai, 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 vai Ela mexe com a bunda O som do solito Vai, 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 vai É sim, mamãe Vem, vem Matheus C. Onde está o seu pensamento Cortando o paredão da fúria Mexe, 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 mexe Todo mundo tá dançando e fazendo movimento Sesc quer morar o povo O povo gosta é dançamento Cozinho tá dançando top Que é sensação Estourado na Ai, meu gavião E todo mundo tá dançando e fazendo movimento Sesc quer morar o povo O povo gosta é dançamento Seu tá lançando top Que é sensação Estourado na balada Só tem o Tiago e o Alain Em chão André Sousa, fotografia, Zé Benz Nós tamo junto, hein, pai É nóis Vitor C10 Vitor C10 Ah, meu gavião O patrão menso do Lago Rau Meu amigo Jonas esticado Esse é o homem Daniel da Bíblia Pisa pra galera que eu já comecei De chegar depois das seis Tomei pro louco, mas eu tô larga Tive essa instalação, chega lá É matado de gelada Já mandei ele embora a piscina Cabe o paredão Para o vinho do el daquela abração Mas não presta E o senhor vai tirando onda E aí, gatinha Tinha galã E aí, gatinha 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 Meu gavião Juninho e Ari Os homens do Lago Rau Ai, meu gavião E vando pra Guilherme Pra Flamengo E aí, gatinha Fiz a pagalada Que eu já comecei Tomei pro louco, mas eu tô larga Tive essa instalação Tá chorando de caicóide A senhora sassada Tá lotado de gelada Já mandei ele embora a piscina Na meu paredão Cera da abração É, minha história Tem mais tirando onda E aí, gatinha Todo louco Tem mais tirando onda Cadê o regido Maranguapa e Fofó E o tem mais Meu patrão Cadê o choro 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 Tem mais tirando onda Toma do corono E a gatinha Muito louca Mais lucidade Com o cedo Gata Chacal Luxúria de ventriche É o Gavião A banda dos paredões Só queria mais um pouco Desse sentimento louco De acordar de madrugada E fazer de novo Se isso for pecado Quem vai nos julgar? Quem nunca amou Nunca vai entender Essa paixão Que eu sinto por você Só sei que é bom demais Ai, meu Gavião Mas Mas quando vejo com ele A minha mão genta Minha boca vai secando Eu vou ficando mudo Oh, meu Deus Me ajuda O que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ele Pra manter as aparências Ô, Nil do Paredão e trozada Aquele abraço, meu irmão Você vem me ver E a gente faz amor E diz que eu sou o seu amor E vai embora Antes do dia amanhecer Eu sei que é errado E que vai entender Você é casada Eu não quero perder Nem tá com ele Mas amo você Você e ele Não tem nada a ver Eu sei que é errado E que vai entender Você é casada Eu não quero perder Eu sei que tá com ele Mas amo você Você e ele Não tem nada a ver Só mais Seu senhor Daniel da Milha Tiago Maldus Uh! Cachorante, caixoró Vai caminhar Durascar e Alvorada Cândido Júnior E a gente faz amor E diz que eu sou o seu amor E vai embora Antes do dia amanhecer Eu sei que é errado E que vai entender Você é casada Eu não quero perder Não sei tá com ele Mas amo você Você e ele Não tem nada a ver Eu sei que é errado E que vai entender Você é casada Eu não quero perder Não sei tá com ele E eu amo você Você e ele Não tem nada a ver Só mais eu e você Uh! É o gavião malvado Ai meu gavião Paranão do chefe Paranão das primas Paranão das primas Paranão das primas